É cada vez mais comum o número de pessoas interessadas por peixes ornamentais. Eles já ocupam a quarta posição do ranking de animais domésticos. Mas para isso é necessário tomarmos alguns cuidados. Eu vou conversar agora com o piscicultor Rene Carvalho. Rene, existem várias espécies, é isso? Hoje você tem vários biótipos, você pode ter em casa, tanto de água doce como de água salgada. E isso traz uma paz para dentro de casa, porque a manutenção é muito simples. Você só consegue dar manutenção a cada 15 dias. Então é muita procura, porque a pessoa chega cansada do trabalho, que é uma coisa para lhe dar prazer, embelezar a sua casa. Um pedaço da natureza viva dentro da sua residência. Então por isso hoje a grande procura por um aquário, para embelezar a sua casa. O que difere o ambiente em que vivem os peixes? A água. Um tem água doce como base, e outro com a água salgada como base. O colorido dos peixes de água salgada é mais ativo. E você pode ter a opção de ter corais vivos. Tanto também na água doce, como você também pode ter plantas naturais. Você tem um jardim subaquático dentro da sua residência. Você pode ter um pedaço do mundo dentro da sua casa, vivo. Sem muito trabalho, com um pouco de manutenção, um pouco de cuidado. Hoje em dia, quantas espécies existem? De água doce e salgada, mais de 15 mil hoje, conhecidas. E sempre estamos descobrindo alguma nova. Os mais procurados. Os mais procurados hoje de água doce são os quínguos e os neões, que é da nossa bacia amazônica. E de água salgada, o famoso nemo. O segredo de você ter um bom aquário é você ter uma boa filtragem e um bom substrato, se você for fazer plantado. E uma troca, uma manutenção desse aquário a cada 15 dias. E não pôr um excesso de comida. Porque o excesso de comida vai apodrecer na água e pode gerar um nível de amônia alto, que é nada mais do que sujeira na água. Você tendo esse cuidado de a cada 15 dias dar uma manutenção, fazer uma troca parcial de 30%, fazendo a sifonagem e botando pouca comida diariamente, você vai ter sucesso no seu aquário. Como montar um aquário? O que necessita? Vamos lá. Para montar um aquário de água doce é simples. Você só precisa ter um substrato de terra, de areia, própria para aquário, um filtro e uma iluminação adequada para aquele tipo de biótipo que você quer. Se você quer um biótipo de aquário plantado, aquele que tem um jardim subaquático, você precisa botar um substrato fértil, que é para as plantas poderem ter uma boa absorção de nutrientes e um bom enraizamento. Se você partir para um biótipo de água salgada, você precisa ter um sistema de filtragem para água salgada. E aí você pode ir para o seu nemo, seus corais, o que você quiser dentro de casa. Quanto a colocar várias espécies de peixe no aquário, não tem problema? Não, vamos calmo. Existem os peixes agressivos e os peixes mansos, tanto de água doce como de água salgada. Aqui nós vamos orientando se o cliente quer um determinado tipo de peixe, qual é o pH da água, se é ácido ou alcalina. E a gente vai orientando o cliente para ele ter sucesso, não botar peixe agressivo com peixe mansos. E aí você pode ir para as plantas poderem ter sucesso, não botar peixe, 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 não botar peixe.